Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo em ordem né? Estamos aqui em mais um Diário Maguilista Hoje, dia 22 de maio de 2021 É sabadão aqui na empresa Céu Florestal Eu estou aqui na fazenda, aqui na sede E a gente está gravando aí mais um episódio para vocês Ontem tivemos um embarque de muda aqui muito grande Mais de 30 mil mudas de mogul africano que foi enviado Como foi corrido, acabou que nem deu tempo da gente fazer um vídeo Mas eu vou depois deixar umas fotos aqui no Youtube Para vocês poderem ver como que é, como que a gente envia essas mudas Como que a gente acomoda, acompanha Para vocês terem uma ideia de como que é Um embarque grande de muda de mogul africano E hoje a gente, vou dar uma volta com vocês aqui no viveiro Para a gente poder acompanhar melhor toda essa trajetória Aqui na nossa empresa Eu estou aqui com uma sementinha de paulômia E nós vamos semear ela Eu quero mostrar para você Quem me mandou ela foi um amigo meu Seu Catagiri Lá de Brasília Ele já planta Tem muitos anos que ele já planta Ele tem uma fazenda Lá na região de Arraias, Tocantins Ele comprou as sementes Ele falou Rodrigo, faz as mudas para mim Para vir plantar lá Para a gente poder Ver como que desenvolve Como que ela vai Aí eu vou Semear elas aqui Para a gente poder ter Essa Essa muda Para fornecer para ele Então vamos lá Estou chegando aqui Eu venho aqui atrás de mim Olha aí gente Que florestinha bonita Então vamos lá Vamos adentrar Aqui no viveiro Dando uma volta aqui no canteiro Aqui pessoal A gente tirou as mudas Vocês podem ver Que fica bem ralhadinho Está vendo Onde a gente tira Um pouco de muda As mudas que foram Embarcadas Ontem Ah esse dia um pessoal Perguntou para mim Rodrigo Que estrutura Aquela ali Sem 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 lona Então pessoal Aqui ó Essa área aqui ó Que tem Esse escaletão A gente Eu já fiz clone De eucalipto Aquela ali Era a estufa Que a gente usava Para colocar Os estaqueamentos Então Isso aqui tudo Isso aqui tudo Era clonagem de eucalipto Eu fazia o VM01 E eu fazia o I144 Produzi muitos anos Eu produzi Eu produzi Eucalipto clonado Aqui no viveiro Da selva Aí Foi a gente É O eucalipto Realmente O preço Muito Barato Não estava pagando Aí o custo Nosso De implantação Aí eu fui Desativei Essa Área de De clonagem De eucalipto Passando aqui Pelo Germinador Nós vamos plantar Agora a semente De Paulômia Ali no fundo Ali o pessoal Está Separando As mudas Tirando As que germinou Das que não Germinaram Eu vou mostrar lá Rapidamente Para vocês Se vocês poderem ver Aqui Para vocês Entender Aqui já está Tudo separadinho Só tem muda 100% Já Germinada E ali A gente Está Separando As mudas As que não Germinou Das que Germinou Não germinou Não germinou Não germinou Não germinou Aí a gente Separa Para ficar assim 100% Cheio Cada Tubete Aqui agora Nós vamos começar A preparar Para poder Plantar As sementes Que a gente Trouxe aqui Para o viveiro Hoje Essas aqui Pessoal São as mudas De grande Foliola A gente Nessa Épo do ano Agora A gente já Deixa elas Aqui dentro Do sombrete Mais tempo Porque elas São muito Mais sensíveis Do que O senegalense Que aguenta O sol No pleno sol Então Essas aqui Agora Elas Vão Passar Toda a fase De crescimento Dela Aqui dentro Até mesmo Até mesmo Até mesmo Porque Praticamente Já acabou A chuva Aqui Na nossa Região Agora Só volta A chover Lá Pelo mês De É outubro Começa a chover Depois novembro Aí engata A chuva Então Essas mudas Aqui A gente Não vai tirar Elas Aqui Do sombrete Vamos fazer As adobações Foliares Tudo Todo o manejo Necessário A gente Vai estar Fazendo Elas Aqui dentro Do Do viveiro Mesmo Dentro do sombrete Desculpa Para elas Não sofrerem Lá fora Com sol forte Plantando A moringa Os tubetes Aqui Vamos colocar Uma sementinha Só para o tubete Até porque Ela é uma Semente Relativamente Média Então Colocar Uma só para o tubete Depois a gente Vai ver O que germinar O que não germinou Essa moringa Pessoal É uma Para quem não conhece É uma árvore É da África Ela tem Muitos Usos Ela foi Introduzida Aqui no Brasil Já tem Uns 10 anos Mais ou menos O pessoal Vem plantando Ela aí Tem muitas Qualidades Depois eu vou Falar mais Sobre ela Depois Essa aqui É a área 2 Do viveiro Das mudas Aqui a gente Também resolveu Já colocar Um sombret Pessoal Porque É uma Área Bem aberta Aqui E o que a gente Percebeu Que as mudas Começou Dar uma Sentida É com sol Então a gente Achou por Por bem Colocar Já Essa Essa proteção Nelas Para elas Pararem de sentir É O solão Aqui do 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 Goiás Então Agora aí Elas estão Mais protegidas É Deu até uma Esverdeada A mais Essas mudas Aqui Então São manejos Que a gente Tem que estar Sempre Observando Sempre Olhando Para não Falhar É E a muda Não sentir Porque Se você deixar É uma muda Sentir Depois Para ela Recuperar Dar um Trabalhão Que você Não imagina O trabalho Que dá Então a gente Eu vou Passar agora Para o outro Pedaço Aqui Só para vocês Verem aí Como é que Está sendo Feita Essa Estratégia Nossa De Trabalho Mas muda Aquilo que eu Sempre falo É uma arte Cuidar Delas Para que elas Se desenvolvam Na melhor Forma possível Para que elas Possam Expressar Toda a sua A sua Genética Genética Porque Como são Sementes Coletadas De Árvores Selecionadas Então Acaba Que Você tem Que dar As condições Boas Vou pegar Uma aqui Só para vocês Terem Ideia Isso aqui É uma Relativa Muda Nova Muda Novinha Raiz Ainda tem Muito Para que ela Cresça Ainda Para que ela Desenvolva Lá Aquela árvore Ali É um Mogno Aquela outra Ali Grande Ali Uma Acácia Essa Aqui É uma Acácia Acácia Manjo Essa Aqui É um Mogno Caia Senegama Essa Ali Atrás Pessoal Essa Aqui É Uma Grande Foliola Então A gente Sempre Procura Estar Plantando Algumas Aqui Em volta Que a Nossa Aqui É Grande Então A gente Sempre Está Plantando Um Pouco De Não Pode Plantar Muito Para não Dar Sobreamento Aqui Na Área A gente Está Sempre Atento A Isso Aí Viveiro É Sempre Está Olhando Acompanhando É Eu Já Trabalho Com Viveiro Tem Muitos Muitos Anos Já Tem Mais De Doze Anos Que A Gente Pessoal Até Fala Viveirista Viveirista Tem É Sempre O Pessoal Conversa Ah Você é Viveirista Você Defende Mas não é Viveirista É como qualquer outra Atividade Eu sou Viveirista Eu sou Pecuarista Eu sou Psicultor Eu sou Silvicultor E São tudo Atividades Que a gente Faz E que a gente Gosta Aqui na Nossa Fazenda A gente Procura Ser Bem Dinâmico Bem Prático Fazer As Coisas Acontecer A gente Tem Um Corpo De Colaboradores Aqui Grande Para Poder Trabalhar Com A gente Então A gente Emprega Muito Pessoal Aqui Com Comunidade Bem Aqui Ao Lado É A Capelinha São Sebastião É O Pessoal Trabalha Aqui Comigo Mulheres Homens É Todo Mundo De Carteira Assinada Todo Mundo Trabalha Satisfeito E Somos Empreendedores Nós somos Empreendedores Viveiro É mais uma Atividade Que a gente Faz Porque Gostam E Produzir Muda É Como Produzir Qualquer Outra Outra Coisa Tem que Cuidar Tem que Ter os Cuidados Tem Toda A parte Estratégica Por trás Disso Tudo Aqui As Preparações O que Tem que Fazer O que Tem que Comprar Não É Brincadeira Pessoal A gente Já Errou Muito No começo A gente Já Perdeu Muito Porque Às vezes Até mesmo Por falta De experiência É Uma coisa É você cuidar De uma área Pequena Outra coisa É você cuidar De uma área Bem maior Então Tem que Ter toda Uma Infraestrutura Por trás É muito Trabalho Muito Trabalho E Muita Dedicação Também Para que Tudo Ocorra No tempo Certo Tudo Que Ocorra Dentro Do Planejado É Ontem Mês A gente Mandou Uma carga Grande Lá Para Roraima Mais 3.500 km Daqui Do nosso Viveiro Então Desde Encher o caminhão Tem toda Uma preparação Antes Tem toda Uma Estrutura Antes Por trás Disso Um acompanhamento Agora Dessa carga Porque é uma carga Viva É uma carga Viva Isso é uma carga Viva É o motorista Que é o senhor Manildo A gente É uma pessoa De confiança Nossa É uma pessoa Que Cuida Das mudas A gente Sabe Que O que for Preciso Para fazer Para essa muda Chegar lá Bem Ele vai Fazer Ele não Mede esforço Então Tem tudo Isso por trás De uma Estrutura De viver Por isso Que a gente Manda muda Para o Brasil Inteiro A gente Tem esse compromisso Com nossos clientes De mandar Qualidade De mandar Um produto Que a gente Sabe Que vai chegar Então Tudo isso Faz parte Não só Do nosso lema Mas Da nossa Estratégia Essa muda Chegar bem No seu destino Então Não é uma muda Barata Né pessoal Então A gente Não pode Não pode errar Né Se a gente Errar Na hora De enviar A muda Aí Como é Que faz Aí já Complica Tudo Então Tem toda Essa Infraestrutura Por trás Desse Desse Projeto Ó Esse Bonezão Aqui Marroga 404 É um Projeto Que a gente Faz aqui Também Na nossa Fazenda Daqui a pouco Nós vamos Dar uma Andada Aí no Projeto Pra vocês Poderem Ver Um pouquinho Mais Plantar A paulômia Olha O Tamanhe Zinho Dessa Semente Isso aqui Dá mais trabalho Pessoal Pra plantar Quase É Microscópica A Semente Nem parece Ela parece Ela se confunde Até com a Vermiculita Do Substrato Acho que Nem tem Mas tá aí Tá plantando Mais pra frente Vamos ver O resultado Dela Hoje Pessoal Tá O meu sogro Aqui na fazenda Meu sobrinho Ele Foi Dar uma volta De cavalo Com meu filho Meu sobrinho Com os nerdeiros E Agora eu vou Dar uma volta Com meu pai E mais o Zé Aqui pela fazenda Nós vamos dar Olhando Um pasto Aqui Olhando um gado Vamos ver Se eu faço Alguns tapes Aí durante A nossa Andada Aqui na fazenda Tá pessoal É Sabadão É dia Bom De andar A gente vê Tudo que tá Acontecendo Eu gosto De mais Final de semana Vamos lá Então Fala pessoal Tô aqui Andando agora Aqui no Marrogne Primeira edição É realmente Muito bom Vê pessoal Andar No meio Da floresta Já Me cobriu Já me cobriu Já tô Ficando Pequeno Aqui No meio Dessa floresta Subindo a curva de níveis Aqui Realmente É de Encher Os olhos Agora Tamo aqui No Marrogne Segunda edição Dando uma Andadinha Pra ver Como é que tá A floresta Aqui Tá muito linda Viu pessoal Muito linda mesmo Dá gosto De ver Andando aqui No Marrogne 404 Segunda edição Essas mudas Aqui Já estão Mais De um metro De De altura Realmente Estão Muito 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 Bonitas Área limpa Também Agora Só esperar Pessoal Chuva Só lá Pra Outubro Só lá Pra Outubro Novembro As primeiras Chuvas O importante Ela Ela chegar Bem Ela Realmente Aguenta O solão Essa área Aqui Ela não Vai ser Rigada É o Serengalense Pra quem Não conhece Tá chegando Agora Aqui No nosso Canal Do Youtube Olha aí Gente Tanto Que tá Que tá Bonita Essa Plantação Isso aqui A gente Acabou De plantar De Dezenove De Janeiro Essa Aqui Deve Plantado Em Dezembro Essa Área Aqui Então Já vai Pra Cinco Mes De Plantio Ela Bem Menteiga Bem Distribuída Espaçamento 3x2 Olha aí Tanto Que Elas Tão Bonitas Fazer Uma Filmagem Panorâmica Pra Todo Mundo Ver É o Que Eu Sempre Digo Pra Todo Mundo É Só Cole Quem Planta Esse Esse Projeto Aqui Vai Ser Mais Um Projeto De 100 Huitares Tá Todo Plantado Cultivado Manejado Agora Vamos Começar A Entrar Na Época Da Seca Que É Uma Época Que O Maior Risco Nosso Aqui Realmente É É Fogo É Já Tá Toda Acerada Essas Áreas Todas Já Bem Manejadas E Assim A Gente Vai Mantendo Os Cuidados Primordiais Que Tem Que Ter Uma Floresta De Mogno Africana Hoje É Sábado Só situando Novamente Mais ou menos Duas horas Da tarde É Uma hora Boa Da gente Andar A área Que o sol Tá mais Forte A gente Vê Se Tem Alguma Muda Sentindo Se O sol Realmente Tá Juguando Delas Mas O que Se Vê Que Ela Aguenta Esse Solzão Aqui Do Norte Em Goiás Ela Realmente É Adaptada Mudas Feidas Aqui Mesmo Na fazenda Mudas De Sementes Coletadas Aqui Mesmo Também Então Tem Toda Uma Adaptação Fantástica Dessas Senegalenses Aqui Na nossa Área E Esse Ano 2021 A gente Vai Implantar Mais 100 Quetares Desse Projeto E Vamos Tocar Vamos Tocar Que Tem Muito Chão Pela Frente Para A gente Plantar Nesse Polo Florestal Nosso E Cuidando Manejando E Na Trás Eu Acho Que Todo Mundo Que Acredita Nesse Projeto Que Está Junto Com A Gente Sabe O que Que Eu Estou Falando É Que Realmente Está Muito Prazer Pra A gente Andar Aqui A gente Ver A gente Ter Uma Admiração Por Esse Projeto Daqui A pouquinho Já Vou Arrumar As Coisas Pra Ir Pra Cidade Hoje Já Estamos Casas Cheias De Gente Aqui Meu Pai Meu Sogro Meu Filho Meu Sobrinho Estão Aí Andando De Cavalo Eu Topei Com eles Agora Embaixo Andando Nos Mogos Meu Filho Acaba Que Dá Notícia De Tudo Papai Papai Tem Um Mogno Assim 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 Lá Lá No Marragão Nenhum Ele Sabe Até Qualquer Um Qualquer Dois Então Ele Vim Aqui Comigo E Assim Vai Tá Pessoal Um Abração Para Vocês Vamos Seguir Em Frente Firme Forte Só Estamos No Comecinho Fala Pessoal Finalizando Mais Um Diário De Magnista Manda Um Abraço Para Todo Mundo E Bom Domingo Vai Domingo Então Se Você Curtiu Esse Vídeo Compartilha Curte Se Inscreva Nosso Canal Que Logo Mais Tem Mais Ok Pessoal Então Fica Aqui Saudações Florestais Para Todo Mundo Hoje Foi Um Dia Bem Produtivo Fizemos Muita Coisa Aqui Foi Bem Bacana E Eu Gosto De Mostrar Um Pouco Do Dia A Dia Para Todo Mundo Da Selva Florestal Dos Projetos Marrogan 404 Do Nosso Viveiro Onde A gente Produz Milhares E Milhares De Muldas De Morgon Africano E Vou Ficando Por Aqui Já Estou Indo Para Cidade Está Todo Mundo Ali No Carro Esperando E Até O Próximo Diário Valeu Pessoal Fica Todo Mundo Com Deus Pessoal Pessoal